O anúncio de mais uma verba conquistada pelo vereador Celso Dauzina, do PSB, aconteceu durante o lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Jonas Donizete, também do PSB, a deputado federal. É federal, o Jonas Donizete agora é federal. É federal, é federal, o Jonas Donizete agora é federal. O evento foi realizado na cidade de Campinas e reuniu partidários de mais de 60 cidades. Jonas Donizete recebeu apoio maciço à candidatura. O pré-candidato ao governo do Estado pelo PSB, Paulo Skaff, também marcou presença. O homem que não é radical nas posições, raciocina com inteligência e sempre pensando no bem comum, sempre pensando no próximo. Você é uma maravilhosa mulher, companheira, está ao seu lado, você reconhece isso, uma família fantástica, duas filhas lindas, enfim, tem uma estrutura familiar que você respeita. Você tem amigos, você é um homem público bom, você tem uma carreira política, quer dizer, você que conversa nos comentários, muitos aqui te conhecem há muitos anos. Eu que não te conheço há tantos anos, mas aprendi a te respeitar muito. A Secretaria Legislativa de São Paulo vai perder um grande deputado estadual, que é o Jonas Donizete. Mas a Câmara Federal vai ganhar um grande deputado estadual. Celso da Usina foi acompanhado pelo vereador Guto Zanetti, do PSB de Olímpia, e a vereadora Isilda, do PSB de Santa Adélia. O grupo foi recebido com muito carinho durante o evento. O deputado Jonas Donizete reafirmou o compromisso com o Celso e falou da liberação da verba de 70 mil. O pedido do vereador Celso, nós destinamos 70 mil reais a uma verba que será muito bem usada. E tem que ver isso também, para que a verba é usada? Ela será usada na criação do pronto-socorro, e isso vai ser muito útil para melhorar o atendimento da cidade de Severínia na área de saúde. Quero agradecer todo o apoio do pessoal da cidade de Severínia, mas especificamente o vereador Celso, que é um amigo, é um parceiro, é uma pessoa completa. Eu tenho certeza que ele vai continuar ainda fazendo grandes coisas pela cidade, e eu quero, como deputado federal, ajudá-lo nisso. Para Celso, Severínia só tem a ganhar com a eleição de Jonas Donizete a deputado federal. A princípio, quando eu fui eleito vereador, eu não tinha essa rede de contato. Para mim, consegui-la, eu teria que buscá-la. E foi o primeiro contato que eu tive com os deputados que hoje eu apoio para a reeleição deles, foi em São Vicente. Quando conheci o Marcos Porto, ele veio um ofício pedindo uma ambulância e uma van. Ele já nos contemplou com uma ambulância que hoje está aí a serviço da população. Em seguida, através do Guto Zanetti, vereador de Olímpia, eu consegui encontrar Jonas Donizete. Uma pessoa com uma índole muito boa na política, uma pessoa muito honesta, e que tem todo o histórico que eu vou estar trazendo para Severínia. Nesse primeiro contato, eu pedi uma verba de 70 mil para a área da saúde. Ele nos atendeu, essa verba já está disponível, já está liberada. Só falta agora a complementação mesmo das documentações aqui da Prefeitura, para que ela esteja sendo aplicada na ampliação e reforma do pronto-socorro. Com tudo isso, o que eu posso afirmar para a minha população é o seguinte. Contato com o Estado de São Paulo eu já tenho. Faltava em Brasília. E hoje, Jonas Donizete, sendo eleito, abre esse acesso a Brasília. Abrindo esse acesso a Brasília, eu tenho a consciência de que vamos conseguir grandes resultados lá também, com um verbo destinado tanto para a área da saúde, para a educação, para o esporte, enfim, para qualquer área que nós conseguirmos, vai ser bem-vinda. Então, hoje eu digo para a população, estou trazendo dois nomes, Marcos Porto e Jonas Donizete. Como Marcos Porto é deputado estadual, Jonas Donizete é deputado federal. Eu conto com a população, como eu contei para me ser eleito vereador, espero, se Deus quiser, juntos, em parceria com todos, a gente conseguir o melhor para Severínia. pode continuar contando comigo, como um amigo, uma pessoa que quer estar ao lado de vocês, sonhar e sonhar juntos. Don Welder Câmara dizia, um sonho que se sonha junto é só um sonho. Um sonho que se sonha sozinho é só um sonho. Quando você sonha junto, já é o começo de uma realidade. E nós estamos sonhando esse sonho junto. Um abraço a todos. E aí Abertura